Ninguém quer chegar onde a gente chegou aqui, cara, nesse lugar de limbo, porque não traz benefício nenhum, cara. Porque você não se adequa a nada, você não quer mais nada, você não quer voltar pro sistema, você já não tá nas mesmas ilusões com os demais, você não mistura. O que que te traz de retorno isso aí? Nada, cara. A gente fica jogando as margens aqui. Não tem vantagem nenhuma estar aqui, por isso que ninguém quer. Quando começa a se deparar com paradigma, cara, o pessoal fala, isso aqui vai me fuder, eu não quero. O pessoal volta pra trás. Ninguém sustenta isso aqui, não, cara. E o que a gente percebe aqui é que nem mesmo o trabalho com paradigma é realmente valorizado pela maioria dos que acessam ele. Pra mim, a resposta pra essas perguntas, ela cai sempre no mesmo ponto. Só se ocorrer uma explosão de lucidez. Um upgrade na nossa capacidade de percepção. Se não, permanece esse looping aí. Estamos no mato sem cachorro. Chega aqui, não tem pra onde correr, cara. É esperar acontecer algo novo, um momento de lucidez. Fora isso, vai ficar cozinhando aqui, cara. É foda. Estrangulando. 24 horas. Caçando alguma coisa pra poder não enlouquecer e não suicidar. Eu pergunto pra você. Qual que é o sentido de chegar nessa apurada percepção do falso, mas não conseguir ter um fechamento com o que é o real? Não tem vantagem nenhuma tá aqui onde a gente tá. Tem pra gente, né? Que a gente se desvinculou de muita coisa. Mas economicamente falando, socialmente falando, não tem vantagem nenhuma tá aqui onde a gente tá, cara. Nenhuma. Mas não foi escolha nossa. Chegamos aqui e aqui ficamos, né? É aquela coisa, né? Nós somos reféns da tirania do acaso. Nós despertamos pra percepção do que não faz sentido, mas sem conseguir despertar pra aquilo que realmente faz sentido. Esse aí é o preço que se paga, né? Ninguém fala isso. O pessoal fala, ah, o descondicionamento, a observação pativa não reativa, a desvinculação de muita coisa. Mas ninguém fala das desvantagens, né? Não adianta nada, né? Você despertar pro que não faz sentido, sem o sentido. Não tem saída, cara. Você saiu de um beco e entrou em outro, cara. Disso resulta que a gente permanece como que empacados e cada vez mais conscientes da limitação da nossa lucidez. A gente saiu de uma rua sem saída conhecida pra outra rua sem saída. Só que desconhecida, né? Porque a gente não conhece, né? A gente não conhece. A gente não sabe. A gente tá jogado ao vento, cara. A gente não sabe o que vai ser da vida, né? Enquanto não acontecia um derrame aí, não acontecia algo novo, a gente tá largado, cara. Isso que é o mais frustrante. Você fala, pra trás não dá pra me voltar mais. Pra frente, eu não sei o que é pra frente, cara. Eu não sei. O que o sistema oferece aí não vai apresentar nada novo. Então a gente fica aqui, cara. Sem saber, cara. Pra onde ir. Igual um recém-nascido que chega no mundo, né? Exatamente. Nós ficamos aí sem uma direção lógica. Sem uma direção que você perceba ela com real sentido de ação. E, além de mais, fica essa dolorosa percepção da total ausência de real conexão, como a gente vem comentando. Pra gente aqui, que ainda depende das coisas do sistema pra sobreviver, cara. Que nem eu, que eu tenho família. Então é totalmente frustrante e incômodo você fazer, tá ligado? O que você não quer, cara. Mas se você não fazer o que você não quer, você não come, você não sobrevive, não sustenta a família. Então, tipo assim, é duas lutas, cara. Eu já levanto desanimado, já. Pô, tem que papar daqui de trabalho, fazer o que eu não gosto. Pô, tem que... Aí você fica com essa falta de sentido. A falta de conexão com o mundo, com o familiar, com o parente, com o filho, com a esposa, com o amigo, com o profissional. Tipo assim, cara, não tem... A cabeça é a chapa do cara, mano. A gente fica aí empacados num limbo de vazio e de dúvidas, né? E com a percepção da limitação da própria mente. É, meu amigo, bem-vindo à vida. Um limbo e um vazio de dúvidas e incertezas. O pior de tudo é isso. A gente tem a percepção que somos limitados e somos insuficientes e não podemos fazer nada pra mudar isso aí. De mãos e pés atados, cara. Como diz, você sempre diz, o arquétipo dos cristões lá, estamos crucificados. E hoje eu percebo claramente que pra não surtar é que o indivíduo criou e sustentou ao longo da história a ideia de um Deus ou de um poder superior salvador aí. Sim, não, porque a mente, cara, a mente não aguenta ficar sem nada pra se agarrar, né, cara? Então, isso aí foi mesmo com o Deus, eu superior, iluminação, criaram essas dimensões aí pra poder suportar, né, cara? Ah, Deus proverá. Não, mas tem um Deus aí se morando por mim, as coisas vão melhorar. Ah, tudo é por Deus, né, mano? Aí entra no corfomismo, né, cara? O que aplaca um pouco a nossa insegurança é essa ideia aí, cara. A ideia é que tem alguém olhando por nós, né, cara? Entendeu? Mas tá largado ao vento, mas tá sozinho, parceiro. Não tem ninguém olhando por ninguém aqui, mano. Nós não, né, cara? Que nós já desprendemos desse cipózinho aí, né? Pior ainda, não tem mais nada pra nos consolar, né? Quem irá nos consolar, né? O pessoal ainda que tá dentro do espiritualismo, tá dentro da religião, dentro da ideia de um Deus, de libertação, de moksh, essas coisas. Eles têm um paliativo, tem uma pílula de farinha ainda pra se segurar, né? Então, tipo assim, eles estão com a história em quadrinhos pra passar o tempo. Esperando o Messias, né? Esperando um céu, esperando uma salvação. A gente não espera nem nada, nem de nós, nem de ninguém mais. Quem já sabe como funciona? Aí fode, né, cara? Você tá vendo aí, cara? Você já tá se frustrando com a arte, né? Com o seu passatempo. Já viu quanto tempo faz que você pinta, né? Já tá entrando a frustração em relação a isso. Fala, pô, caramba, mano. Você tá fazendo isso aqui pra ganhar like, cara? Não consigo colocar, não pagar nem a conta. O que eu faço? O que eu realmente que eu gosto de fazer? Não pode se sustentar, te completar no dia a dia. Uma arte que você gosta. Mas não traz sustento, não tá em lógica, né, cara? Entendeu? Você já viu que você já tá se deparando até com a falta de sentido disso. Olha, no nosso caso aqui, nós não podemos negar. Nós continuamos na espera de um upgrade na percepção. O que a gente tem falado de um derrame de lucidez aí. Nós vemos só isso como a única possibilidade viável mesmo. De libertação. Não, todos nós esperamos, né, cara? Todos nós esperamos um upgrade, né, cara? Só que, tipo assim, a gente espera, mas ao mesmo tempo não espera. Porque sabe o que é com esse upgrade aí? Não tem nada que a gente possa vir a fazer que possa causar esse upgrade. Então, é sentar, curtir a viagem e esperar acontecer. Se acontecer, se acontecer, aconteceu. Mas sem se frustrar, sem ter ansiedade. E suportando o que a gente tá vivendo aí, né? Até que aconteça, né? A gente tenta não ficar ansioso, não se frustrar. Mas a frustração e a ansiedade, ela tá aí, cara. Até que o socorro... A gente vai ter que passar por esse limbo aí, né? Porque a gente já provou do doce, né? O negócio só tá ao gosto, né? Como a gente vai comer doce de novo, né? Quem sabe? A gente vai ter que passar por esse limbo aí, né?